Olá, eu sou o deputado federal Marcon e estou aqui em Capão de Cipó, com muito orgulho, apoiando o nosso companheiro UDIR por uma vaga na Câmara de Vereador, nosso mecânico do município, e tenho certeza que ele vai te representar muito bem na Câmara de Vereador. Vote no UDIR 13013. Tchau, tchau.